Bom dia meninas, eu acordei, faz pouco tempo, tenho aqui uns 10 minutos que eu acordei e agora eu vou arrumar meu quarto que tá uma bagunça. E o vídeo de hoje eu mostrando vocês, arrumando meu quarto aqui, o quarto que eu durmo, ok? Preparando a cama, pra ficar tudo organizadinho. Então vamos lá, pra não perder muito tempo. Tá uma bagunça. Nossa! Aqui tá um friozinho gostoso, aí dá vontade de ficar na cama até tarde, né? Hoje eu acordei, era o quê? Quase meio-dia, fiquei na cama, até tarde. Meus bambinhos, outro aqui pelo chão. Controle da televisão, porque eu só durmo com a televisão acesa, né? Deixa eu acompanhar isso aqui. E vamos organizar essa cama, porque ele está no desastre. Tá. Deixa eu ficar na esão. 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 E é assim que eu preparo a minha cama, meninas, desse jeito. Adoro dar essa dobrinha aqui, ó, pra dar um charme na coberta, tá vendo? Como no hotel, no hotel eles fazem assim, né, com os lençóis. Agora vamos... Minha corujinha, boto aqui. E agora eu venho com as crianças e boto o pano ali, em cima da cama, né, minhas crianças. Essa vem aqui. E a cama tá organizada, né? Agora eu vou tirar essa bagunça aqui, que tá aqui. Vou organizar o meu tabulinho e todas essas bagunças que tem. É copo porque eu bebo água de noite, essas coisas, eu vou acumulando ali, com preguiça de me levantar de noite, né? Até agora eu vou organizar essas coisinhas e volto. Então, meninas, é assim que eu organizo a minha cama. Espero que vocês tenham visto, tenham gostado. É um modo prático de forrar a cama, né, e deixar ela sempre organizadinha. Deixa eu mostrar melhor a vocês. Opa! Pois é, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam um okzinho, tá? Se inscrevam no meu canal pra me ajudar. E depois eu vou fazer outros vídeos mostrando como eu organizo as outras partes da casa, aos pouquinhos, tá bom? Hoje, como eu faço a minha cama, outro dia eu mostro outra coisa. Beijo e fiquem com vocês.